Fala aí pessoal, meu nome é Daniel Marco Verde, eu sou ex-aluno da FGV, sócio fundador da NET Show Me e sabe como é que eu cheguei até aqui? Eu estudei muito, graças a toda a formação completa, integrada que a FGV oferece para os alunos, que ajuda a resolver os problemas da atualidade. E eu também trabalhei muito duro. Você também pode, você consegue.